Música Muito obrigado governador Foi a frase mais pronunciada em frente ao Palácio Piratini nesta quarta-feira por dezenas de prefeitos Eles receberam simbolicamente do governador Tarso Genro as chaves de 40 micro-ônibus para o transporte escolar É investimento de 50 milhões de reais numa parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Nosso município é um município pequeno que não teria condições financeiras de adquirir um ônibus desse da ordem de 200, 250 mil reais Então esse ato do governo do estado qualifica o nosso município dá acessibilidade aos nossos cidadãos de um ônibus desta qualidade é muito importante para o município de Dom Pedro de Alcântara Com a entrega de hoje, o governo do estado totaliza 200 micro-ônibus repassados a prefeitos no ano de 2013 para o transporte escolar São prefeituras normalmente com poucos recursos prefeituras que às vezes tem um território muito grande de abrangência então isso aqui é um instrumento material mas na verdade tem uma dimensão muito maior é um elemento cultural também que facilita a presença das crianças na escola proporciona uma aproximação maior do prefeito com a comunidade e gera um serviço público de qualidade Todos os novos micro-ônibus têm cinto de segurança e equipamentos para a acessibilidade de pessoas com deficiência e aí e aí Obrigado.